Você anda se perguntando, suco de fruta faz mal ou se faz bem? Se engorda? Se emagrece? Então, fica aí e vamos ouvir os dados científicos e os comentários de um nutricionista que come muita fruta. Recentemente, nos últimos anos, teve alguns profissionais da área de saúde falando que frutose era um veneno. E associando, comparando o suco de frutas com veneno, ou até mesmo com refrigerantes ou coisas do gênero. Entretanto, todos nós sabemos que fruta e vegetal é uma coisa saudável. Se nós olharmos para a literatura médica científica, nós veremos inúmeros artigos médicos científicos, centenas, na verdade, sugerindo que o maior consumo de frutos e vegetais é benéfico, protetor de todo tipo de doença, por causa de centenas ou milhares de nutrientes contidos nelas. Não pode um apenas. Na atualidade, a gente sim tem ouvido falar muito sobre a frutose. Todo mundo sabe que a frutose, fruta ósia, ou seja, um açúcar, tem na fruta. Mas a frutose não tem só na fruta. Geralmente, todo tipo de carboidrato vai ter frutose. Óbvio, talvez a fruta tenha um pouco mais do que os outros carboidratos, mas ainda assim é relativo. Porque o mel, por exemplo, tem muito mais frutose em sua composição do que uma fruta em si. E, você pode realmente medir um alimento por só um nutriente? Será que as centenas e milhares de nutrientes contidos numa fruta se resume à frutose? E, você já viu algum artigo médico científico mostrando que a frutose da fruta é prejudicial à saúde? Eu nunca. Sim, vemos muitos artigos de médicos científicos mostrando que o High Frutose Corn Syrup, xarope de milho rico em frutose, que é industrializado, é um xarope feito do milho, que eles usam para adoçar tudo industrializado hoje em dia, que é mais barato até mesmo que o açúcar, é prejudicial à saúde, sim, causa esteratose hepática e todas as coisas que são geralmente correlacionadas pela frutose, por esses médicos ou pela mídia em geral. Nós temos que considerar, sim, que a fruta in natura, com suas fibras, é mais saudável que a fruta feita em forma de suco. Entretanto, quando nós removemos a fibra do alimento, isso sim, vai aumentar o pico glicêmico, vai causar alguns prejuízos nutricionais, que a fibra tem inúmeras funções bioativas? Vai, entretanto, nós devemos considerar que aqui ainda tem água, vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, ainda tem proteína, até mesmo lipídios, carboidratos saudáveis, e que simplesmente remover a fibra não torna a frutose um veneno. Sim, remover a fibra de todo alimento de origem vegetal. Todo mundo concorda que arroz branco é menos saudável que o arroz integral. Por quê? Porque você removeu a fibra do arroz. Mas ainda assim, arroz é mais saudável que junk food. Arroz é mais saudável que refrigerante. Arroz é mais saudável mesmo que o refinado, ainda continua sendo mais saudável que muita coisa. Então a gente tem que olhar o ideal e um pouco menos que o ideal. Sim, o suco de fruta é um pouco menos que o ideal. Mas, quando esses profissionais da área de saúde comentam sobre a frutose ser um veneno, eles estão esquecendo que o simples cozimento de um alimento produz o que nós chamamos de os PRMs, os produtos da reação de malarte. Então, se você queima um alimento no fogo por meia hora, uma hora, duas horas, como é feito com os alimentos usuais, você está produzindo centenas de toxinas. E muitas delas relacionadas com câncer, doenças neurológicas, doenças autoimunes, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outros problemas do organismo. Aumento de estresse oxidativo, inflamação, danos até mesmo ao sistema imune. Então, o cozimento, eles falam mal da fruta, mas esquecem que eles queimam sua comida no fogo. Sendo que nenhuma espécie no planeta queima sua comida no fogo. Você já viu qualquer outra espécie tirando o ser humano queimando sua comida no fogo? Ah é, desculpa. A gente chama de cozimento, né? Mas é um eufemismo, porque botar um alimento no fogo por meia hora, uma hora, duas horas, não é cozinhar, é incinerável, é queimá-lo. Bota sua mão no fogo por meia hora, uma hora e vê o que acontece em uma temperatura de 250 graus. Não, estou brincando. Não faça isso, mas é uma analogia para a gente entender o que aconteceria com as proteínas da sua mão e o que acontece com todos os nutrientes dentro do alimento. Então, considerar que suco de fruta é veneno, comparado a queimar comida no fogo por duas horas, e temos que compreender que frutas e vegetais são um alimento da espécie humana. Por isso as cores nos atraem, por isso a ergonomia das frutas cabe perfeitamente na nossa mão, por isso que elas são doces e não precisam ser temperadas, nem cozidas, nem processadas. Você pega uma fruta devidamente madura, na época, orgânica, ela é deliciosa por si só, não precisa fazer nada. Isso indica, por inúmeros fatores que a gente pode delinear aqui por um dia inteiro, vocês podem ver nos outros vídeos daqui do canal, que frutas e vegetais são o alimento da raça humana. Frutas e vegetais evoluíram com o ser humano durante milhões de anos, então nossa anatomia, fisiologia e bioquímica é mais adaptada a elas. A gente consegue melhor digerir, absorver e assimilar os nutrientes nelas. E as proporções de nutrientes dentro delas são mais similadas às nossas necessidades nutricionais. Por isso que a vitamina C é um nutriente tão famoso. Nós sabemos que seres humanos, quando privados de vitamina C, morrem de escorbuto. Então nós precisamos da vitamina C. Diferente de animais carnívoros que biosintetizam sua vitamina C. Nós também temos que levar em consideração que o cozimento, ele causa a perda de nutrientes. Nós tornamos menos disponíveis ou perdemos vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, até mesmo desnaturamos proteínas, entre outros problemas. O cozimento causa a formação de toxinas, causa a perda de nutrientes e nos permite comer alimentos não adaptados à nossa espécie. Quando essas pessoas falam mal do suco, da fruta, elas não estão considerando inúmeras outras questões nutricionais que ocorrem com o cozimento. Porque elas falam mal da fruta, mas geralmente comem comida industrializada, ou comem excesso de proteína animal, comem excesso de carboidratos refinados, ou inúmeros outros fatores de estilo de vida que vão contribuir para malefícios. Então a gente tem que reconsiderar. Sim, fruta melhor do que o suco da fruta. Mas ainda assim, o suco da fruta vai reter muitas vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes e nutrientes benéficos mais adaptados à nossa espécie. Então eu, há 13 anos, reverti meus problemas de saúde, principalmente minha diabetes, dores na coluna, como lombalgia, eu estava para fazer duas cirurgias, entre outros problemas, consumindo muita fruta. E uma das coisas que eu realmente gosto é fazer o suco da laranja. Quando elas estão na época, elas ficam super doces, boas, e o suco da laranja, quando a gente espreme, muito da fibra da laranja vai para o suco. Entretanto, mesmo o que a gente tem visto é artigos médicos científicos mostrando que mesmo o suco da fruta, tendo bem menos fibra, ainda tem alguma fibra, e elas auxiliam a microbiota intestinal. E hoje em dia a gente já sabe que a microbiota intestinal, quando povoada, quando auxiliada, quando povoada com micro-organismos simbióticos, ou seja, micro-organismos benéficos, ela produz inúmeros fatores fisiológicos benéficos. Inclusive, auxiliar o seu sistema imune, controle glicêmico, controle da saciedade, entre inúmeros outros fatores. Vamos ter menos medo do que o que vem da natureza, mesmo levemente refinado pelo homem, do que ter menos medo de coisas industrializadas. Comparar suco de fruta com refrigerante, eu acho um tanto quanto absurdo, e gostaria sim de ver os artigos médicos científicos mostrando comparação de pessoas em dieta saudáveis só tendo uma diferença entre consumo de suco de fruta e consumo de refrigerante. obviamente depende da pesquisa, depende de inúmeros fatores de conflito de interesse por trás dos pesquisadores, da tendência dos pesquisadores, por exemplo, se eu gosto de fruta, obviamente eu vou fazer um artigo tentando falar bem da fruta. E por aí vai, se eu estou sendo financiado pela fundação do kiwi, eu vou estar querendo falar bem do kiwi. Então é muito relativo. Então a gente tem que levar em consideração, um, os dados científicos confiáveis, tem que levar também em consideração um pouco do bom senso e um pouco da nossa sensação. Se você se sente muito bem com o alimento, e é um alimento in natura, não processado, sem sal, sem açúcar, etc., a gente tem que levar um pouco em consideração. Se ele atrai seus instintos, como as frutas e vegetais geralmente atraem os instintos humanos por suas cores, os fitonutrientes, polifenóis, etc., causam essa coloração nas frutas e vegetais, mas a gente tem que levar em consideração que mal, mal, um veneno? Não deve ser, né? Sugerir que a frutose é o veneno e a fibra é o antídoto? Eu questionaria. E por isso, o meu almoço de hoje vai ser um belo de um suco de laranja com umas 10 laranjas, mas com as fibras. Ou seja, não vou coá-las. Então, há muito da fibra ainda que permanece aqui, e às vezes se a laranja não está tão docinha, como ela ainda não está no inverno, na época ideal dela, torna ela mais palatável. Então fica a dica. A fruta é sempre mais benéfica que o suco da fruta. Entretanto, um suco de fruta, ainda mais com as fibras, quando a gente não coa, como no caso de uma vitamina de banana com água de coco, ou no caso do suco de laranja, que aí você já tem um pouco da perda da fibra, no caso da vitamina não tem prejuízo nenhum, porque a gente não remove a fibra. Ainda é melhor ainda. No caso do suco, tem um pequeno prejuízo, mas ainda tem muito nutriente ali que deve ser considerado como benéfico, comparado a muitas outras coisas. Esse vai ser uma parte do meu almoço. Quer aprender mais sobre o suco de frutas? Já começa compartilhando o vídeo, clicando no like, clicando no sininho para receber nossas atualizações, e se você compartilhar, der o like, mais pessoas ficam sabendo sobre o vídeo, e a gente pode ajudar mais gente, e o YouTube te avisa mais vezes dos nossos vídeos. Aí, assim, você fica sempre inteirado por novidades nutricionais. Quer mais ajuda minha? Então fica ligado agora nos créditos, que vão vir com todos os serviços que a gente presta. Atendimento nutricional, que agora pode ser online durante essa pandemia de coronavírus, os livros, os sete livros já publicados, retiros, cursos culinários, palestras, e por aí vai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.